Muitos países, como você deve saber, já começaram a vacinação contra a Covid. Agora chegou a nossa vez. As vacinas que serão usadas no Brasil são absolutamente seguras e eficazes. Para que a vacina dê resultado, é preciso que todos se vacinem. Todos. Se todos e todas colaborarmos em muito pouco tempo, nós poderemos voltar ao trabalho, aos bares, aos cinemas, aos shows de abraçar nossos avôs, avós, amigos, amigas e retomar nossas vidas. Vai ser bom para você, para a economia e para o Brasil inteiro. Converse com seu pai, com sua mãe, sua irmã, seu parceiro ou parceira. Explique para eles a importância da vacinação. Porque assim, a gente está junto nessa. E só vamos conseguir sair dessa juntos. Quando chegar a hora, fique do lado da ciência e da vida. Vacine-se. Vacine-se. Fique do lado da ciência e da vida. Vacine-se. Vacine-se. Fique do lado da ciência e da vida. Vacine-se. 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 Vacine-se.